Gostaria de ler uma mensagem do Evangelho que se encontra na primeira carta que João escreve, capítulo 1, versículo 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo e ele a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo e nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Da boca para fora, muita gente diz que ama a Deus, mas as suas obras negam diante de Deus, fazendo muito mentiroso a si mesmos, porque a própria palavra, a leitura que eu li, o apóstolo João dizendo o que o Espírito de Deus o ordenou e os mandamentos de Deus é a fórmula que o homem encontra para conseguir amar a Deus, guardando no seu coração, o salmista Davi diz que achou a palavra de Deus e escondeu no seu coração para não pecar contra Deus, está escrito na carta que Paulo escreve na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 2, e aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No livro de provérbios está escrito, eu amo os que os que de madrugada me buscam, aqueles que amam a Deus, guarda os seus mandamentos, guarda a sua palavra e os seus mandamentos não são pesados. Está escrito, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Em Apocalipse capítulo 22 diz no versículo 7, eis que cedo venho, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos de Deus, bem-aventurado são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito a árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. O profeta Isaías fala que o povo honra Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor está longe do Senhor. Está escrito na carta, em que eu li, nisto conhecemos, que verdadeiramente estamos nele, se guardarmos os seus mandamentos. Porque aquele que não tem os mandamentos de Deus, gravado no seu coração, em contínua prática, andar como andou Jesus, viver uma vida como um cristão, viver em separação deste mundo, abstendo-se da imundícia da carne, inclinando-se as coisas do Espírito, para que seja guiado pelo Espírito. Mas aquele que se engana, achando que tem Deus no coração, só por achar que não faz mal a ninguém, só porque não mata, só porque não rouba, só porque não fuma, não bebe, isso não te garante, tem Deus na sua vida, e muito menos, te garante, que você conhece a Deus. Porque a própria palavra diz, no livro de João, no capítulo 8, que todo aquele que é da luz, todo aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz, Jesus Cristo diz, que nasceu para dar testemunho da verdade, veio ao mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a ele, ele sendo a própria luz, mas os homens amaram mais as trevas, trocaram os preceitos de Deus pelos preceitos de uma religião, trocaram os mandamentos de Deus pelas tradições das religiões, trocaram o Santo Evangelho pela filosofia do mundo, pelo conhecimento humano, trocaram a verdade de Deus pela mentira do diabo, e nisto o homem está vivendo, acreditando que por não fazer mal, por fazer o bem, por dar comida, por ajudar alguém, ele pensa que isto é resultado da própria salvação. Mas está escrito, Entrai pela porta estreita, porque eu vos digo, que muitos procurarão entrar, e não poderão, no mundo tereis aflições, a Bíblia diz, que assim como o mundo me odiou, odiarão também a vós, aqueles que tem os mandamentos de Deus, e os guarda, este é o que ama a Deus, Jesus Cristo disse, Pensei, que em vós, não tendes o amor de Deus, porque buscais me matar, aquela elite religiosa, que falaram para Jesus, que eram filhos de Deus, e Jesus desmentiu eles, na frente de todo mundo, vocês tem, foi pai o diabo, eles falaram, que eram filhos de Deus, que eram descendência de Abraão, Jesus disse, vem, sei que vós sois, descendência de Abraão, e contudo, não me amam, vocês procuram me matar, vocês não fazem as mesmas obras, que Abraão fez, vocês tem, põe pai ao diabo, porque é a ele, que querem satisfazer o desejo, porque o diabo, é homicida, e, pai da mentira, ele nunca, se firmou na verdade, quando ele diz mentira, fala do que lhe é próprio, nisto são manifestos, os filhos de Deus, e os filhos do diabo, não, não é, todo mundo que é filho de Deus, como a gente escuta por aí, nas notícias falando, as religiões falando, os homens falando, a cultura, a arte, a ciência, a filosofia do mundo, tenta colocar na mente do povo, que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo vai para o céu, o apóstolo João diz, se dissermos, que conhecemos a Deus, e não guardar os seus mandamentos, fazemos-nos mentiroso, e a verdade não está em nós, aquele que comete a mentira, e ama mentira, não entra no céu, pode ser uma mentira pequena, ou uma mentira grande, toda mentira, tem perna curta, nenhuma mentira, vem da verdade, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo, dizem, dizem agora, a verdade, cada um ao seu próximo, o que você está ouvindo aqui, é a verdade, ou você se converte, se arrependa dos seus pecados, ou após a morte, você não vai entrar no céu, é lago de fogo e chove, aquele que não foi achado, o seu nome escrito no livro da vida, será lançado, no lago de fogo e chove, o que é a segunda morte, não brinque com a sua vida, leve a sério, encare a realidade, porque, o que você planta, você vai colher, aquilo que você fez, um dia você vai dar conta, tudo que o homem falar, todas as palavras, ociosas, que os homens disser nesta vida, terão que dar conta, no dia do juízo, pois suas palavras, serem justificado, e pelas próprias palavras, serás condenado, a Bíblia fala, que aquele que encobre, as suas transgressões, nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, aquele que encobre o pecado, não tem nada a ver, ser feliz, o que importa é a felicidade, está no terceiro casamento, mas o que importa é a felicidade, está no bar todo dia, mas o que importa é a felicidade, é droga todo dia, é whisky, red label, e forró, pagode, rap, é futebol, é praia, é cinema, e o povo, aproveitando a vida, nas coisas fúteis, nas coisas vãs, enganando-se a si mesmo, porque está escrito, onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração, o seu coração, deve estar, exercitando, na palavra de Deus, para que você, aguarde, a pratique, e a conserve, no seu coração, caso contrário, se você desprezar, a bíblia diz em provérbios, capítulo 13, versículo 13, que aquele que despreza, a palavra, perecerá, mas aquele que guarda os mandamentos, será galardoado, de tudo o que se deve guardar, guarda também o teu coração, porque dele procede, as fontes da vida, o homem honra a Deus, o homem serve a Deus, o homem busca a Deus, mas não é no tempo do homem, não é como o homem quer, a bíblia diz, apresentai-vos a Deus, como vivo, dentre os mortos, quando Paulo disse, em Romanos capítulo 12, em referência ao povo de Deus, Paulo disse, apresenteis, os vossos corpos, em sacrifícios vivos, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, com este mundo, mas renovai-vos, pelo entendimento, que o Espírito Santo de Deus te dá, devemos andar na luz, como na luz Jesus Cristo está, a bíblia diz, que não tem concordância, entre Cristo e Belial, não existe comunhão, entre luz e trevas, não dá para andar, o santo e o profano, de mãos dadas, enquanto você estiver no mundo, você é a luz do mundo, você é cristão, você é que diz que é crente, você não tem que estar envolvido com política, você não tem que estar envolvido com arte, nem com esporte, nem com porcaria alguma do mundo, porque Paulo disse, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, que aquele que milita, não se embaraça, em negócio algum desta vida, a fim de agradar, aquele que alistou para a guerra, porque em Gálatas, capítulo 1 está escrito, porque pensou adeus aos homens, ou a Deus, eu procuro agradar aos homens, se eu estivesse ainda, agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo, ser servo de Jesus Cristo, não é ir apenas à igreja todo dia, é você levar uma vida, de cristão, repudiar a sua vida, aboercer a sua própria vida, negar-se a si mesmo, andar nas mesmas pisadas, que Jesus andou, Jesus pregava o evangelho, durante o dia, e a noite passava, nos montes orando, mas hoje está invertendo, as pessoas não querem buscar santidade, porque encontrou, a felicidade que encontrou, que buscava, foi buscar, felicidade, nas coisas mundanas, mas tudo aqui, é vã, é ilusório, e é passageiro, a Bíblia diz, que temos comunhão, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado, é só o sangue de Jesus, que perdoa pecados, purifica o homem, de toda a sua iniquidade, de todas as suas injustiças, é só o sangue de Jesus, porque o sangue de bode, não perdoa o pecado, sangue de galinha preta, não perdoa o pecado, acender vela, não vai perdoar os teus pecados, rezar para morto, para estátua, não vai perdoar os teus pecados, o Papa Francisco, não tem poder, para perdoar o pecado de homem algum, mas está escrito, na carta de Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 2, que Jesus Cristo, é mediador, entre Deus e os homens, Ele que está à direita de Deus Pai, Ele que intercede por nós, pecadores, para que possamos, viver uma vida santa, justa, honesta, sóbria, prudente, íntegra, com Deus, e o caminho de Jesus é estreito, não dá para andar neste caminho, fumando maconha, não dá para andar neste caminho, bebendo cachaça, se prostituindo, fazendo sexo, com todas, com todos, não dá para andar com Jesus, e ainda sendo amante do mundo, amante de futebol, amante de videogame, não dá para andar com Jesus, pulando fogueira santa, fazendo campanha disso e daquilo, achando que vai alcançar a bênção, porque evangelho não é nada disso, evangelho não é você dar mil para Deus, Deus te dá dois mil, evangelho não é isto, evangelho é você sofrer, levar no seu corpo, as marcas de Cristo, ser rejeitado, ser difamado, ser odiado, ser perseguido, apedrejado, ser ameaçado, te baterem, te roubar, e você entregar a Deus, que julgará justamente, como Jesus fez, o apóstolo Pedro diz, que se padece como cristão, não como homicida, se padece como cristão, não como aquele que se entremete, em negócios alheios, mas está cheio de evangélico por aí, eu sou crente, mas o meu braço não é, eu sou crente, mas o meu fuzil não é, eu sou crente, mas a minha espada não é, você é filho do diabo, você não é crente coisa nenhuma, crente, ele está fácil para bater, crente, em Jesus, é coisa rara, de se encontrar na terra, porque está cheio de mercenário, cheio de vandalista, cheio de desordenados, dentro das casas, que eles dizem ser casa de Deus, abarentos, abarentos, mentirosos, corruptos, entenebrecidos do entendimento, repropos quanto a fé, porque está escrito na palavra de Deus, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, e reprovados, para toda boa obra, mas ao homem herége, depois de uma, ou duas admoestação, evita-o, sabendo que o tal, peca, está pervestido, estando já em si mesmo, condenado, e a condenação destes homens, não dormita, porque eles negam Jesus, que os resgatou da maldição, negam Jesus, aquele que nega Jesus, diante dos homens, Jesus também o negará, diante do pai, e dos seus santos anjos, quem coloca a mão no arado, e volta para trás, não é digno do reino de Deus, aqui ela pode esbanjar, aqui o homem pode ser, um grande influenciador, pode ser um espelho para alguém, pode ser exemplo para alguém, se é que é, porque não tem como, uma pessoa, que não presta, ser exemplo para alguém, mas você vem, o rap, exaltando traficante, o funk, fazendo apologia ao crime, e o povo dizendo, somos filhos de Deus, somos irmãos, alguns anos atrás, quando ainda, eu trabalhava à noite, eu encontrei, um rapaz, que dizia ser crente, e a igreja, frequentava, os cultos, e o meu colega, de trabalho, duvidou da palavra, que eu falei para ele, ele não quis aceitar, que ele não era filho de Deus, que ele era criatura de Deus, e ele precisava se converter, se arrepender dos pecados, da bebida, dos vícios, e assim, entregar a vida a Jesus, para ele ser, filho de Deus, e ele viu aquele irmão, e quando ele viu, imediatamente chamou, aí ele falou para aquele irmão, nós não somos todos irmãos, perante Deus, e aquele irmão, concordou, sim, eu falei para ele, é assim que você aprende, nas igrejas, é assim que você vai, na igreja aprender, que aquele filho do diabo, é seu irmão, que aquele que está, cometendo o pecado, que a Bíblia diz, é do diabo, é seu irmão, então você é filho do diabo, porque a Bíblia, não tem meu termo, a Bíblia é sim, sim, ou não, não, o que passar disto, é procedência maligna, é o dedo do diabo, que está interagindo, é a façanha do diabo, que está interagindo, aí eu falei para ele, talvez, hoje seja, a sua última oportunidade, que você encontrou esta alma, e você não quis falar a verdade para ela, segundo a Bíblia, você é criatura de Deus, a Bíblia diz, em João capítulo 1, que aqueles que recebem, a Jesus Cristo, Deus lhes dá poder, de serem feitos filhos de Deus, os quais, crê no nome de Jesus, porque a Aparecida, não é Deus, não é a Senhora, não é a Toda Poderosa, não é a Rainha dos Céus, não é a Senhora, que vai te libertar, que vai te perdoar, que vai interceder por você, que vai ser, a tua mediadora, porque o único mediador, o único intercessor, o único que perdoa, que salva, que liberta, e que leva para o céu, é Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito, a este, que foi negado, diante da face, de Poço Pilatos, pelos judeus, mas que Deus, o exaltou, soberanamente, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, que se nomeia nos céus, na terra, e embaixo da terra, para que diante ao nome de Jesus, se dobre em todos os joelhos, e toda língua confesse, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, grande na verdade, é o mistério da piedade, o Deus que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, e recebido acima na glória, e muito em breve, Ele vai voltar, porque os sinais, sucedem em toda a terra, sinais de fome, de peste, de violência, de maldade, sinais, de apostasia, de imoralidade, de pecados, porque se, o homem, mesmo que escute, o evangelho, ele não der ouvidos, um dia ele vai almejar, por querer ouvir, estas palavras, e lhes, não poderá mais, porque passou, a tua oportunidade, a Bíblia diz, que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de rir, e há tempo de chorar, há tempo para todas as coisas, debaixo do céu, mas as pessoas, só encontra tempo, para ganhar dinheiro, trabalhar, ir para a academia, ir para show de rock, show de funk, show de forró, show de sertanejo, show de futebol, só encontra tempo, para ir, buscar os próprios benefícios, em Filipenses, capítulo 2, versículo 21, diz, todos buscam, o que é seu, e não o que é de Cristo, as pessoas, estão interessadas, mais nas coisas, materiais, do que nas coisas, espirituais, ajuntando tesouros, aqui na terra, aonde a traça, e a ferrugem, corrói, e consome, aonde os ladrões, miram, e roubam, mas a concupiscência, dos olhos, a concupiscência, da carne, e a soberba, da vida, não é de Deus, mas é do mundo, cada um, é atraído, e engodado, pela sua própria, concupiscência, e havendo a concupiscência, dado a luz, sendo despertada, dá a luz, o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera amor, a morte, não tem como, a pessoa, querer, buscar Deus, e ainda, com coração, nas coisas, deste mundo, ou você, de uma vez, por toda, abandone, os vícios, do futebol, este, essa idolatria, ou se você, morrer, na prática, da idolatria, do futebol, você vai, para o inferno, e, essa idolatria, atrai milhares, de pessoas, o mundo inteiro, é contagiado, com a idolatria, do futebol, porque, dá rios, de dinheiro, dá fama, dá sucesso, a pessoa, a pessoa, se torna, uma pessoa importante, uma pessoa, influente, para a geração, ignorante, que não tem conhecimento, de Deus, porque, o temor, de Deus, é o princípio, da sabedoria, temer a Deus, é um dever, de todos, os homens, e, guardar, os seus mandamentos, porque, aquele que guarda, os mandamentos, de Deus, este, é o que o ama, Jesus Cristo, disse, que aquele, que me ama, guarda, a minha palavra, o meu pai, o amará, viremos, até ele, e faremos, nele morada, mas, aquele, que não me ama, não guarda, as minhas palavras, não pode, o homem, querer cochear, em dois pensamentos, porque, os pensamentos, dos homens, não são, os pensamentos, de Deus, a Bíblia, diz, que devemos, ter, uma mente, de Cristo, devemos, praticar, a justiça, a bondade, a fé, o amor, contra estas coisas, não existe lei, mas, se alguém, pecar, existe, pecados, que não é, para a morte, Jesus Cristo, disse, da blasfêmia, que os homens, cometem, contra, o pai, contra o filho, mas, se mesmo assim, blasfemarem, contra Deus, contra o filho, os homens, ainda se, arrependerem, alcançarão, a misericórdia, e o perdão, destes pecados, mas, embora, mesmo, que blasfeme, contra o pai, contra o filho, e ainda também, blasfemarem, contra o Espírito Santo, da verdade, nem neste século, pode fazer macumba, pode fazer missa, pode queimar vela, pode jogar água benta, pode jogar lá no mar, lá na, água, do rio, mas, não tem perdão, a blasfêmia, que o homem disser, contra o Espírito Santo, de Deus, nem neste século, nem no século, o vindouro, o salário do pecado, é a morte, mas, o dom gratuito, de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor, só Jesus, é o salvador, de todos os homens, mas, principalmente, dos fiéis, ele vem buscar, a igreja, santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, sem manchas, uma igreja, santa, que não se, corrompeu, com este mundo, e que viveu, em sujeição, a Deus, e a palavra, de Deus, aguardando, a bem, aventurada, esperança, da aparição, de nosso Senhor, Jesus Cristo, que há de vir, sobre as nuvens, dos céus, com grande poder, e grande glória, e aqueles, que morreram, em Jesus, hão de ressuscitar, para receberem, os galardões, da vida eterna, para ir, ao encontro, de Jesus, nos ares, porque, morre, e não acaba, por aí, os que estão, no pó da terra, terão, que ressuscitar, desde, Abel, o primeiro homem, a morrer, até, o último homem, a Bíblia diz, que Deus, vai julgar, Deus, vai cobrar, todo o sangue, inocente, que sobre a terra, foi derramado, ninguém, tem direito, de tirar a vida, de ninguém, porque, a vida, pertence a Deus, nele, vivemos, nos movemos, e também, existimos, ele, tem poder, sobre a vida, e sobre a morte, em Mateus, capítulo 10, está escrito, temem, a Deus, que tem poder, de matar o corpo, e lançar o corpo, e a alma, no inferno, se confessar, os vossos pecados, ele, ele é fiel, e justo, para vos, perdoar os pecados, e vos purificar, de toda injustiça, que cometestes, aquele, que confessar, a Bíblia, a Bíblia diz, arrependei-vos, e convertei-vos, para que os vossos pecados, sejam apagados, e assim, venham, os tempos do refrigério, pela presença, do Senhor Jesus, arrependei-vos, e produzir, frutos dignos, de arrependimento, porque, sem arrependimento, não há remissão, de pecados, muita gente, está morrendo, sem antes, ter se arrependido, aquele, vocalista, da banda, Xalibral Júnior, o Chorão, antes de morrer, lá no apartamento, daquele sujeito, tinha um versículo, bíblico, entrega o teu caminho, ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará, mas os caminhos, que ele escolheu, foi os caminhos, das drogas, era cocaína, para satisfazer, a vontade da carne, ele cheirou, tanto naquela noite, que teve overdose, incapaz, de, reatar, e se reanimar, mesmo que os médicos, tentaram, tornar este homem, a vida, a morte, veio sobre ele, porque, a morte, ela chega, de repente, quando a pessoa, menos espera, ela toma um susto, e morre, está andando na rua, o carro atropela, morre, a bala perdida, pega, e a morte, natural, morte por doença, todos os tipos de morte, mas, o problema, não é morrer, porque, é a certeza, de todos os viventes, a morte, é após a morte, o que acontece, Jesus Cristo disse, em Lucas 16, que os anjos de Deus, vieram, buscar a Lázaro, buscaram a alma de Lázaro, enquanto, o homem rico, ele foi para o inferno, os demônios, atormentando, aquele sujeito, era um fogo, que não se apaga, aquela tormenta, no inferno, nem mesmo, aquele homem rico, que diante, daquela situação, não queria mais, estar lá, pedindo misericórdia, para sair de lá, e não pôde sair, ele lembrou, que tinha um pai, e cinco irmãos, estavam na terra, pediu, a Deus, por intermédio, de Abraão, que mandasse Lázaro, na casa, dos seus pais, e de seus irmãos, a fim, de que eles também, não pudessem ir, para aquele mesmo lugar, de tormento, eles tem Moisés, e os profetas, ouçam-os, foi a resposta, de Abraão, o homem tem, a Bíblia, a Bíblia, é a palavra de Deus, nele está a verdade, que te liberta, de qualquer vício, que te, liberta, dos pecados, e te torna, servo de Deus, para que você, vive, uma vida, em santificação, seguindo a paz, e buscando, praticando a justiça, porque, como Jesus, veio, salvar o mundo, mas, poucos, tem, crido, na mensagem dele, poucos, tem, se importado, com, o que diz, este livro, porque, a maioria, despreza, ataca, o fogo, joga, no lixo, joga, no rio, faz, dela, pingue-pongue, mija, sobre, a bíblia, estão, tentando, reformular, a bíblia, para, tentar, implantar, o que, eles, pensam, o que, eles, acham, que, é, certo, e, que, é, verdade, porque, a bíblia, para a maioria, do povo, não, é, suficiente, tem, texto, na bíblia, que, o homem, está, rasgando, joga, no lixo, porque, tem, escolhido, as partes, que, mais, favorece, a ele, como, a gente, escuta, sempre, Deus, te ama, Deus, é, amor, Deus, não, é, isso, que, você, está, dizendo, aí, o amor, de Deus, é, que, guardemos, os seus, mandamentos, e, nisto, conhecemos, que, o conhecemos, a Deus, porque, aquele, que, não, ama, a Deus, sem, guardar, os mandamentos, de Deus, é, impossível, rasgue, o seu coração, entra, no seu quarto, ora, ao Senhor, teu Deus, e, rogue, a misericórdia, de Deus, para que, você, alcance, perdão, porque, o mundo, oferece, uma paz, mas, é, uma falsa paz, oferece, segurança, mas, é, uma falsa segurança, promete, felicidade, alegria, mas, é, tudo, ilusão, as drogas, vai, acabar, com a sua saúde, a cachaça, vai, te trazer, cirrose, mas, se, você, experimentar, da, água, viva, do, pão, vivo, que, veio, do céu, nunca, mais, você, tornará, ter sede, você, não, vai, querer, mais, desejar, pelas, coisas, que, um, dia, te, levou, a, falência, diante, de Deus, te, levou, a ruínas, porque, Deus, ele, levanta, o homem, do monturo, das cinzas, e do pó, Deus, escolheu, as coisas, loucas, do mundo, Deus, escolheu, as coisas, pobres, mas, este, evangelho, que, é, verdade, que, é, luz, o, único, caminho, é, Jesus, Cristo, a, única, verdade, é, Jesus, Cristo, e, a, única, vida, o, homem, encontra, em, Jesus, eu, vos, dou, a, paz, e, a, paz, que, eu, dou, não, vos, dou, como, o, mundo, a, dar, esta, paz, excede, todo, entendimento, busque, ao, Senhor, enquanto, se, pode, achar, invoca, enquanto, ele, está, perto, amém, não, deixe, para, depois, porque, o, amanhã, cuidará, de, si, mesmo, basta, cada, dia, o, seu, mal, o, mundo, está, vivendo, em, falsas, sensações, de, alegrias, falsas, sensações, de, prazer, e, tudo, isso, aqui, vai, passar, tudo, isso, aqui, vai, acabar, os céus e a terra, passar, mas, a palavra de Deus, não, passa, o, que, está, neste livro, está, escrito, para o aviso, nosso, a quem, já, são, chegados, os fins, dos séculos, por, fiai, por, entrar, pela, porta, estreita, esforce, porque, o reino de Deus, não, é, nem, bebida, mas, paz, justiça, e, alegria, no Espírito Santo, todo, homem, prega, força, para, entrar, dentro, do céu, então, se esforce, porque, se você, largar a mão, e, abrir mão, da tua salvação, o mundo, te envolverá, em um sistema, podre, de calamidades, de, ilusões, tem, muita gente, desviada, dos caminhos, da justiça, tornando, aos caminhos, de pecados, aos caminhos, dos prazeres, da carne, mas, tudo, que você, fez, está, sendo, escrito, no livro, das obras, e, um dia, Deus, abrirá, para, que, diante, dessas obras, o homem, receba, a recompensa, você, ouvido, a voz, do Espírito Santo, não, endureça, o seu coração, venha, para a luz, enquanto, tem, desluz, porque, Jesus, disse, em João, capítulo 8, e, versículo 12, eu, sou, a luz do mundo, se, alguém, me, segue, não, permanecerá, em trevas, mas, terá, a luz da vida, amém? Amém? Eu também, sei.